Vamos começar a trabalhar, doutora Adriana Bramante. Bora, estou à disposição, pra Sabatina, vamos lá. Eu sei que a senhora gostaria de falar, ou deseja falar, do começo, não é? Quem tem direito à aposentadoria especial? Porque aqui nós temos telespectadores de todos os livros. Quem tem direito a essa aposentadoria especial? Vamos lá, doutor Ney. Boa noite a todos, cumprimentando aqui novamente os queridos amigos, doutor Ney, doutora Helena, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês na Rede Previdência. Quero cumprimentar o doutor Diego, um grande estudioso. Eu falo que a gente tem orgulho, é um menino do direito previdenciário que tanto nos orgulha. A aposentadoria especial, a gente precisa dividir em dois tempos. O conceito antes da reforma da Previdência, da Emenda 103, e depois da reforma. Quem tinha direito à aposentadoria especial antes da reforma, tinha que provar tempo de exposição ao agente nocivo. Então, essa aposentadoria, ela foi criada pra proteger a saúde do trabalhador. Ela foi destinada àqueles segurados que precisam trabalhar e no exercício da sua atividade estão necessariamente expostos a agentes nocivos à sua saúde ou à integridade física. A aposentadoria especial, quando ela foi instituída em 1960, ela trouxe três modalidades de aposentadoria. A aposentadoria especial aos 15 anos, que é específica do mineiro de subsolo. A aposentadoria especial de 20 anos, que é específica do mineiro também, mas não permanentemente no subsolo. O que fica afastado das frentes de produção, na rampa de superfícies. E também quem tem exposição ao amianto, que é o asbestos. Nós temos também a aposentadoria especial aos 25 anos, destinada a todos os outros segurados que estão expostos aos demais agentes nocivos. Ruído, o calor, os agentes químicos, agente biológico, radiação ionizante, mergulhador, pressão atmosférica normal. Então, essas aposentadorias davam direito aos 25 anos de tempo de trabalho. Era uma aposentadoria muito vantajosa, sob o ponto de vista financeiro, não sob o ponto de vista da saúde, porque o segurado tinha direito a esse benefício de forma integral, não tinha nenhuma redução. Então, era um benefício extremamente atrativo para quem estava exposto ao agente nocivo, já que ele teria, ou ele terá, uma redução da sua expectativa de sobrevida pela exposição ao agente nocivo. Depois da reforma da Previdência, essa aposentadoria especial, ela muda bastante, significativamente, e passa a ter uma idade mínima. É criada uma regra transitória e uma regra de transição. A regra transitória traz uma idade mínima que é de 55 anos para aposentadoria aos 15 anos, 58 anos para aposentadoria aos 20 anos, e de 60 anos de idade para aposentadoria aos 25 anos. Por que ela é uma regra transitória? Porque ela vai ficar vigente, essa idade mínima do artigo 19 da emenda 103, ela fica vigente enquanto a lei complementar não regulamentar essa aposentadoria especial. E, diferentemente das outras aposentadorias, a tempo de contribuição tem quatro regras de transição, a aposentadoria do professor tem três regras de transição, a aposentadoria especial tem uma única regra de transição, que exige, depois da reforma, o tempo mínimo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, e a pontuação de 66, 76 ou 86 pontos àqueles segurados que vão completar 15, 20 ou 25 anos, respectivamente. Então, essa regra de transição é o que sobrou da aposentadoria especial, de quem ainda pode se aposentar por essa regra, por essa modalidade de aposentadoria, essa pontuação pode incluir tempo comum, tempo especial, e aí o 15, 20 ou 25, mais a idade do segurado. Então, a gente tem aí uma... Nós tivemos um prejuízo muito grande com a reforma para esses segurados, e o cálculo do benefício também deixa de ser atrativo e passa a ser o cálculo da regra geral, todo mundo na vala comum, 60% mais 2% a cada ano, que ultrapassa os 15 anos, para a aposentadoria de 15 anos da mulher ou do mineiro, e os demais segurados, a partir dos 20 anos, ele ganha 2% a mais de tempo. Então, ficou extremamente prejudicial esse benefício, né, doutor Ney?